Academia Fênix, a maior novidade de Guarulhos. Estou do lado dessas duas irmãs, as duas gatonas, a Priscila e a Cláudia. Essa sala qual que é? É a sala de lutas. Sala de lutas, de dança, ginástica localizada. Rola um MMA também? Com certeza, boxe. Boxe, rola tudo aqui. Agora, a musculação, vocês estão vendo? Todos os aparelhos, tudo zero bala. Tudo novinho. Tudo novinho. Tudo novinho. Pra você que quer emagrecer, pra esse verão ficar em forma, Academia Fênix. Ou você quer ganhar massa muscular também, com instrutores. Olha, pessoal bacana, turma é bacana, tudo formado. Quer dizer, vai te passar tudo certinho pra você ou perder medida, ou ganhar a massa magra, a massa muscular. Agora, o mais legal disso tudo é o preço. O preço de vocês está ótimo, né? R$ 60,00 mensal, musculação. Musculação. Com ginástica localizada. Que show! Falou que viu no Shop Tour sem matrícula. Agora eu quero o endereço. Avenida Doutor Timote Penteado, 4.268. E o telefone? 2382-0955. Vila Galvão. O verão está chegando. Olha, Academia Fênix pra você ficar linda em forma que nem essas duas aqui.